E um mapa de oportunidades e serviços na internet pode ajudar no combate à extrema pobreza. O site traz informações importantes sobre programas e ações de inclusão para o trabalho dos técnicos municipais de assistência social. O mapa, que está no site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, serve como um guia para apoiar o atendimento à população e permite também que os gestores tenham uma visão mais ampla da cidade para definir ações de geração de emprego e renda.